Música Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente faz um bate-papo sobre reprodução humana e infertilidade. E para isso eu recebo o médico especialista em reprodução humana, o Matheus Medeiros. Doutor Matheus, no primeiro bloco a gente falava um pouquinho sobre os exames que os homens devem fazer, essa contagem de esperma, essa avaliação do espermatozoide. E o senhor falava também que fatores externos podem influenciar nesse cenário de infertilidade ou não. Como fica quando há um consumo excessivo de álcool, quando a gente tem uma população como a Cuiabana, que está acima do peso, que está com obesidade, de que forma isso impacta? A gente tem uma porcentagem? Perfeito. É difícil a gente mensurar, mas seguramente nós precisamos de um equilíbrio clínico. Então, pacientes eventualmente que almejam gestar, mas se vem fora do MC elevado, uma obesidade significativa, ou que o próprio marido é fumante de longa data, nós sempre recomendamos para que esses hábitos sejam corrigidos antes mesmo de darmos início ao tratamento. Então, talvez procurando um colega, um médico que possa ajudá-la na perda de peso, ou até mesmo na suspensão do uso do cigarro, ou até mesmo outros, injeção de bebida alcoólica em doses elevadas ou excessivo. Alguns casais utilizam-se eventualmente de medicamentos para culto ao corpo, melhorar a massa, definição, anabolizantes. Então, essas questões devem ser primeiramente resolvidas antes mesmo da gente dar a próxima etapa, o próximo passo. A gente fez a investigação, teve o diagnóstico de que existe um problema de fertilidade ali. O único caminho que esse casal tem é a fertilização in vitro, doutor, ou existem outras formas de buscar essa gravidez? Perfeito. Esse é um tema muito importante. Na medicina reprodutiva, nós dividimos os tratamentos em baixa e alta complexidade. Os tratamentos de baixa complexidade são o coito programado e a inseminação intrauterina. Então, muitas mulheres imaginam que a inseminação é algo complexo. Não é. É algo relativamente simples. Os critérios, eventualmente, que permitem com que este casal opte por essa linha de tratamento são, geralmente, casais com pouco tempo de infertilidade, casais com todas as análises biológicas iniciais, os marcadores clínicos de fertilidade dentro da normalidade e que a gente tem, às vezes, uma pequena irregularidade no ciclo, algo que é possível de contornar. Então, semen bom, trompas pérvias, clinicamente, ambos estão em boas condições, podemos, então, pensar em técnicas mais simples. As taxas de sucesso dessas técnicas giram em torno de 15% a 20%. E, claro, a fertilização nós reservamos para os casos mais complexos. Idade materna avançada, o cenário hoje da endometriose muito presente, também impacta grandemente. Fatores tubários que podem levar à obstrução da trompa e fatores masculinos. Esses casos, de modo geral, nós acabamos, eventualmente, já direcionando para a fertilização porque temos grande insucesso em técnicas de baixa complexidade. E, às vezes, o tempo é importante para este casal. Então, as taxas de sucesso são maiores com a fertilização, girando em torno de 50%. No primeiro bloco, o senhor também falou sobre a possibilidade de congelamento do embrião. Analisando esse contexto que a gente vivencia nesse momento. Por quanto tempo é possível manter um embrião congelado? Por exemplo, a gente está falando do fatoridade. As mulheres ganharam o seu espaço, cada vez buscam engravidar mais tarde. Mas, já pensando nesse cenário de infertilidade, pelo avanço da idade, eu posso tirar um óvulo, congelá-lo, para mais tarde inseminá-lo, por exemplo, já tendo essa garantia. E quanto tempo dura tanto o congelamento do embrião como de um óvulo, por exemplo? Perfeito. Hoje, nós temos um segmento da medicina reprodutiva, que é a oncofertilidade. Então, no passado, nós vimos a angústia de mulheres jovens com diagnóstico oncológico, que iriam ser submetidas a quimioterapia, radioterapia e até mesmo cirurgias grandes. E depois, não tinham a possibilidade da maternidade. Hoje, com o advento da criopreservação, dos mecanismos de tecnologia aplicados à medicina reprodutiva, nós temos, então, a possibilidade de congelar esses óvulos. E até mesmo hoje, o congelamento de embriões. E pensar numa maternidade em momento oportuno. Hoje, o congelamento de óvulos é bem frequente. Não só para as mulheres, eventualmente, com diagnóstico oncológico, mas também para aquela que não almeja uma gravidez num período próximo de tempo. Ela tem uma outra atividade, ela está em formação acadêmica, um mestrado, ela passou num concurso público e ela quer adiar a maternidade. Então, neste caso, encaixa bem o congelamento de óvulos. E, a princípio, esses óvulos, se forem colhidos de qualidade adequada, permanecem congelados ad eternum. É claro que o momento em que eles foram colhidos, e a qualidade deles que antecede o congelamento, é importante. É um fator importante para definir. Depois dos descongelados, nós reavaliamos a qualidade. Compreendi. E, nesse caso, se a pessoa opta por esse congelamento, chega esse momento que é o momento ideal na concepção dela. De que forma se dá a fertilização? De que forma se dá o início dessa gestação com esse óvulo que foi congelado? Perfeito. Nessas pacientes que optam pelo congelamento de óvulos, depois, uma vez descongelado, nós precisamos utilizar-se dos recursos da fertilização. Então, nós colhemos o material do esposo, e unimos, através de um micromunipulador, nós vamos unir óvulo com espermatozoide. Esse material será destinado a uma incubadora, nós vamos acompanhar o crescimento, até no momento oportuno para transferir o embrião dentro do útero. E tem também mulheres que, de repente, por algum outro motivo, por uma outra condição, às vezes o endométrio não está adequado, nós congelamos também esse embrião. E vamos preparar esse útero em outro momento para transferência do embrião. Então, nós temos algumas alternativas que nos permitem o armazenamento, seja por um período curto ou até mesmo por um período indefinido, deste material biológico. Doutor, quando a gente pensa em infertilidade no nosso cenário local, Cuiabá, Mato Grosso, como fica a ocorrência da infertilidade aqui? O senhor que atua nesse ramo, aqui em Cuiabá, qual é a análise que faz, observando, por exemplo, dados nacionais? Perfeito. Mato Grosso, de modo geral, não foge muito do que nós temos, estatisticamente, hoje no Brasil. O que nós temos de grande dificuldade, quando nós falamos em infertilidade, é acesso. Nós não temos um serviço público que possa amparar esses casais. Então, esse é um dos grandes gargalos na medicina reprodutiva. E nós temos também a ausência dos planos de saúde. Os planos de saúde também não compactuam com esse tratamento. A princípio, não aderem a isso. Então, esses casais sabem da dificuldade que é de buscar o tratamento dos custos, que não são baixos. Então, assim, isso é um grande fator limitante ao acesso da população, de modo geral. Se a gente pensa na evolução desse ramo da medicina, desde que teve o seu início, o que a gente pode colocar como principal avanço, doutor Matheus, dentro de todas as possibilidades que hoje são oferecidas, por mais que não seja um serviço acessível a todos? Sim. Eu acho que tudo começou em 1978, com dois grandes ingleses, Edward e Stapton, que fizeram a primeira bebezinha. Louise Brown, uma inglesa. E, a partir daí, nós tivemos um grande avanço, que é a associação da tecnologia emplacada juntamente com a parte médica. Eu acho que essa associação da tecnologia juntamente com a parte médica foi quebrando barreiras. E hoje nós chegamos num patamar em que nós estamos, com insumos altamente tecnológicos, com a utilização de outros instrumentos, incubadoras que me dão a melhor seleção embrionária. Então, eu acho que isso foi o grande advento. Eu acredito sempre, e eu sempre digo às minhas pacientes, nós somos apenas um instrumento. Então, mesmo que a tecnologia veio a nos ajudar em todo esse cenário, eu acredito muito que nós precisamos ainda de uma ajuda lá de cima. Ele faz parte de tudo isso. Então, assim, nós somos um instrumento. E ele lá de cima vai colocar o ponto final nesse desfecho. Doutor Matheus, acompanhando esses casais, qual é a sensação de quando chega o momento de dar a notícia? Deu certo? Perfeito. Temos uma gestação? Provavelmente teremos um ótimo desfecho aí. Qual é o comportamento e a sensação do profissional? Ah, sem dúvida. Eu acho que um cenário otimista é sempre mais fácil. Eu acho que o profissional que lida com a fertilidade, ele tem que estar preparado para a negatividade. Eu acho que essa é a grande abordagem, é a grande barreira. Então, porque muitos questionamentos vão ocorrer. Por que que não deu certo? E aí cabe ao médico experiente orientar esse casal, né? Que algumas das perguntas das quais eles vão fazer, nós não temos a resposta. E tranquilizá-los e ajudá-los a enfrentar esse revés e para que a gente possa, eventualmente, encarar uma nova batalha. Então, isso é o mais importante. Eu acho que nós temos que tranquilizá-los no insucesso e motivá-los para persistir e continuar o tratamento. E, claro, quando o resultado é positivo, é sempre uma grande festa. É isso, claro, a gente sempre almeja todos, torce para que todos engravidem, mas a gente sabe que nós temos limitações. Quando a gente pensa nesse cenário de insucesso, como o senhor bem pontuou, é preciso aí ter um suporte do profissional para encorajamento desse casal. Existem dicas do que se pode fazer no período de tentativas? O que pode ajudar esse casal nesse momento? Alguma atividade? Algo que tire essa tensão do momento? Sem dúvida. Muitas mulheres, eventualmente, durante essa jornada, elas ficam bastante ansiosas, né? Nós temos outras alternativas. Aquelas que têm hábitos de prática de atividade física devem, eventualmente, ter aquilo como uma válvula de escape, uma fuga. A gente, claro, não recomendamos atividades físicas de alto impacto, né? Com desgaste. Mas aquela atividade, aquela caminhada, ajuda-se bastante. Outras alternativas, como a acupuntura, também ajuda a mantê-los bem equilibrados. Então, assim, tudo aquilo que possa deixá-los mais tranquilos ao longo dessa jornada, eu acredito que só vem a somar. no desfecho final. Quando a gente pensa, doutor, como o senhor falou dessa questão da taxa de sucesso, né? Em casos em que isso não ocorre, existe um fator que é predominante? Por exemplo, avaliando tantos casais que tiveram uma taxa de insucesso. O que tinha em comum nesses casais? É possível dizer isso? É muito difícil de mensurar. Mas nós sabemos que, por exemplo, taxa tem muito a ver com a idade materna. Ou seja, quanto mais a idade materna, menor são as taxas. Isso é uma grande diferença na fertilidade. Então, é o tal do relógio biológico. Nós sabemos. O homem, ele perpetua a sua fertilidade por tempo maior. As mulheres já realmente lutam contra isso. Então, quanto maior a idade materna, seguramente menor as taxas de sucesso. Então, esse é um ponto importante, né? Que a gente sempre tem que deixar bem claro aos casais. Quando a gente pensa numa idade ideal para a gestação, né? A gente falou dos 35 anos. Seria antes disso? Para homens, a gente também tem uma idade considerada ideal? Perfeito. Nas mulheres, eventualmente, a idade ideal é aquela que encaixa no perfil em que ela está. E do ponto biológico, nós sempre recomendamos o início de tentativas seguramente abaixo de 35 anos. O 35 anos é um marco. É o primeiro impacto, vamos dizer assim, no aspecto reprodutivo. Então, orientamos, e isso os ginecologistas já fazem com bastante tranquilidade, orientar a paciente a começar a pensar em maternidade antes de 35. E homens têm idade ou não? E homens, a princípio, não. É claro que hoje a gente tem muitos novos casais, essas questões, né? E, a princípio, a paternidade, ou seja, o homem, ele permite uma vida reprodutiva por um período maior. Qual é a importância, nesse contexto, doutor Matheus, de ter um acompanhamento periódico, por exemplo, com o ginecologista? Ah, isso seguramente. A mulher, o ginecologista é o médico, efetivamente, de mulher. Ele cuida da saúde feminina. Então, toda mulher, independente da patologia, ela deve visitar o seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano, né? Para que ele analise de modo global a saúde feminina. E, dependendo dos resultados, ele pode encaminhar aos colegas, eventualmente, se necessário for. O senhor mencionou a endometriose como um fator que pode prejudicar esse cenário de reprodução. Existe alguma outra doença que também pode impactar nesse sentido? Perfeito. Hoje, a endometriose, ela está na moda. Vamos dizer assim, a proporção de mulheres com endometriose tem sido cada vez mais diagnosticada. Talvez pelo avanço das técnicas, né? Dos recursos que nós temos hoje, da videolaparoscopia. Mas a endometriose, em níveis severos, né? Moderado para severos, seguramente tem um impacto negativo no desfecho reprodutivo. Claro que existem outros clássicos, né? As doenças inflamatórias pélvicas também representam um grande fator. As cirurgias pélvicas prévias. Muitas jovens, né? Foram submetidas a cirurgias por apendicite, em condições de dificuldade, que já foi diagnosticado tardiamente, isso também compromete o cenário. Então, a gente tem várias situações que podem contribuir para o insucesso e elevando a infertilidade, né? Doutor Matheus, muito obrigada pela vinda ao Papo Com Ela. Muito obrigado. E o espaço está sempre disponível. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. A dica literária de hoje é Paraíso Perdido, de Eduardo Maon. Fortunato vive um casamento em crise. Para escapar do cotidiano que tanto angustia, decide viajar para um lugar paradisíaco, longe de tudo e de todos. A fuga do empresário vai levá-lo a uma ilha cuja comunidade acolhe os visitantes com extrema gentileza. Impressionado com os anfitriões e com o esplendor da paisagem, Fortunato pensa ter encontrado o paraíso, porém, de forma diversa da que esperava. O conto de Eduardo Maon desacomoda os leitores, desafiando-os a rever conceitos até então inquestionáveis. Além de escritor, Maon é advogado e hoje dedica-se a editar a revista literária Piché, um empreendimento que reúne escritores e artistas plásticos de todo o Brasil. Intervalo comercial a gente volta daqui a pouquinho.